O livro A Luz que Vem do Além, por Raymond Moody Jr. Novas e extraordinárias pesquisas confirmam pessoas consideradas clinicamente mortas que retornaram ao mundo dos vivos, relatam suas fantásticas aventuras, conduzidos por seres de luzes. Esses viajantes do mundo invisível encontraram-se com parentes e amigos já falecidos depois de investigar mais de mil casos de experiências de quase-morte. As EQMs, o Dr. Raymond Moody Jr., atualidade mundialmente reconhecida nessa área de estudo, revela um incrível benéfico efeito colateral dessas viagens. Radicais mudanças de personalidade são provocadas por estas breves e reais incursões a uma região ainda não mapeada pela ciência. O fascinante mundo dos mortos, através do túnel da direção da luz que vem do além, por Raymond Moody Jr., um excelente livro, curte, comente, compartilhe. O livro A Luz do Consonador pela Médio Ivone do Amaral Pereira O presente volume e faixa um conjunto de artigos da Médio Ivone do Amaral Pereira publicados no mensário reformador entre os anos 60 e 80 são substanciosas peças sob múltiplos aspectos valiosos, pois se estrutura em sua concepção no excelente e sempre atual conteúdo doutrinário, na inequívoca inspiração dos Espíritos superiores e na experiência da própria Médio, seja do ponto de vista da prática do Espiritismo, seja do ponto de vista do seu conhecimento da vida e da alma humana. Livro A Luz do Consonador pela Médio Ivone do Amaral Pereira Excelente livro Média reconhecida e trabalhadora ativa da Seara Espírita Livro A Luz do Consonador pela Médio Ivone do Amaral Pereira Excelente livro, curte, comente e compartilhe. Livro A Luz do Espiritismo pelo Espírito Viana de Cavalho pelo Médio Valdo Franco O problema da alma e a vida futura tem hoje a mesma atualidade que em épocas muito recuadas um homem das viagens espaciais e das pesquisas submarinas, a semelhança dos guerreiros, pensadores e investigadores da antiguidade, encontros perturbados e inseguros quanto as realidades do Espírito imortal atravessando os pórticos da morte com a mente, a tonta e o coração vencido, preso às linhas vigorosas da retaguarda na Terra, as admiráveis contribuições da mídia psíquica de ontem à parapsicologia de hoje, embora respeitáveis, não trouxeram nova luz sobre a questão fundamental da existência, a continuidade da vida após a extensão do castelo celular. Livro A Luz do Espiritismo pelo Espírito Viana de Cavalho pelo Médio Valdo Franco Curte, comente e compartilhe. Livro A Mãe que Desistiu do Céu por Médio Mário Tamássia Este é um livro fácil de ser lido e escolhido o texto de fundamento ou filosofia moral que o leitor pudesse apreciar diretamente, sem nenhum comprometimento de outra ordem. No entanto, vinculei-os a um dado tema que desejasse depois de uma abordagem a estudo e reflexões, daí que de cada enfoque nasça um tema para reflexões, e para exemplificar, formule perguntas que a estimulem. Desta forma, pretende converter uma prosaica colocação em perguntas e respostas. Livro A Mãe que Desistiu do Céu pelo Médio Mário Tamássia Excelente livro sobre o além, curte, comente e compartilhe.